Fala galera, Livalto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui galera, vou passar uma dica pra vocês descobrirem pra saber realmente se a junta aqui do cabeçote do gol quadrado está queimada aconteceu com o meu golzinho aqui, queimou a junta do cabeçote, vou precisar trocar fazer esse serviço, já fiz até um orçamento, saí em média mais ou menos uns 600 reais pra poder fazer esse serviço ali, falei com o mecânico e ele me deu essa base aí porque ele vai trocar a junta, check planar ali o cabeçote, óleo, filtro, tudo mão de obra também, sai mais ou menos uns 600 reais como é que você faz pra descobrir se a junta do cabeçote do seu golzinho quadrado está queimada vários caras dá pra descobrir, mas o do golzinho é mais fácil ainda primeiros sintomas, cara, você vai perceber se o golzinho está com a junta do cabeçote queimada primeira coisa, você vai ver aqui no reservatório de água se ele baixa muito rápido, vamos supor, você coloca a água aqui no reservatório dá um dia, dois dias, você vai ver, já baixou, já está no limite mínimo ou abaixo disso e você percebe que no reservatório em si ou nas mangueiras, né, em nenhum lugar tem furo, nada porque a água está vazando, então, né, já começa a se preocupar se você olha o reservatório, não tem nenhum lugar que esteja vazando água possivelmente já está indo aqui pro motor aqui, né, pro cabeçote aqui mesmo, entendeu? o segundo, a segunda situação que você pode identificar, né, que seria realmente ali o escapamento se ele estiver fumando muito, né, se tiver, aí você liga o carro ali, você acelera o carro sai aquela fumaça, né, no meu caso, ali no meu golzinho, né, não está fazendo tanta fumaça assim mas eu percebi realmente que estava a junta do cabeçote queimada, né, foi quando essa semana eu coloquei água aqui no reservatório e acompanhei, né, eu vi aqui que ele não vazou nada mas a água diminuiu bastante, né, aí, fácil, bem simples, coisa mais simples se você descobrir se está vazando a água aqui pra dentro do motor aqui, né você só vem aqui e tira a tampa do motor e você vai ver é, eu havia limpado ele pra poder fazer esse teste e acompanhei, né, cara aqui, ó, tirei ele aqui pra vocês verem, ó vocês vão conseguir ver, ó, aquela borra de... de água com óleo ali, ó borra de água com óleo e óleo lá dentro também, ó entendeu? então toda essa parte branca aqui, ó, é a borra de água com óleo que está misturando a hora que você liga o golzinho, ele faz o funcionamento, né, ele está misturando água com óleo certo? é, dá pra deixar andar mais um pouco, mas, né, resolvi mexer nele antes nessa parte aqui vou fazer esse serviço, né eu queria fazer outras coisas no gol, queria pintar o capô, comprar os piscas e tal mas primeiro você tem que sempre deixar o carro funcionando, né, cara depois você vai pras partes estéticas então, quero deixar, fazer esse serviço, né vou gastar mais ou menos uns 600 reais é, que sai em média, né, não mais do que isso se precisar planear o cabeçote se não precisar, sai até mais barato mas daí isso o mecânico vai vir no momento do serviço e vai acabar me falando, né então essa é uma dica pra vocês, galera se você está com dúvida, se a junto do cabeçote vocês estão queimada é só fazer esses procedimentos simples, cara, não tem erro olhou ali que está vazando, está diminuindo bastante a água do reservatório o escapamento está fumando, né acelera o carro, não em dias frios, né que em dias frios, às vezes até é normal mas eu digo assim, em dias quentes, assim você acelera o carro e sai fumaça pelo escapamento e pra ter certeza, exatamente, é só você vir aqui retirar a tampa do motor e olhar ali você viu que tem um pouquinho o meu está bastante agora, né lógico, então já tem que fazer o serviço o quanto antes mas se você vir aqui e ver um pouquinho dessa borra aqui, ó essa mistura, esse é o resultado da mistura de óleo com água se você vir essa essa situação, essa mistura certeza que o seu junto do cabeçote deve ter queimado, né eu não abri ainda pra poder ver, vou ter que levar no mecânico lá, mas é isso que foi o problema mesmo beleza, então galera, espero que vocês tenham gostado deixa sua dica aí, alguma outra é, forma de descobrir se a junto do cabeçote tenha queimado, né esse é o meu caso aqui, foi simples de verificar não precisei, né, mexer, abrir todo o motor pra ter certeza simplesmente eu vim aqui, já, 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 já verifiquei e tem alguns casos, né, que ele não faz tanta borra assim mas a junta tá queimada aí a pessoa acaba não identificando continua andando com o carro dessa forma até acontecer algum outro problema mais grave aí depois que dá um problema mais grave a pancada pra arrumar é maior, né então por isso que eu quero resolver o condicionamento disso aqui beleza, valeu galera, falou e até o próximo vídeo tchau, tchau